Leitura do livro de Jó 19 de 1 a 23 a 27 Jó tomou a palavra e disse que gostaria que minhas palavras fossem escritas e gravadas em uma inscrição Com ponteiro de ferro e com chumbo, gravadas na rocha para sempre Eu sei que meu Redentor está vivo e que por último se levantará sobre o pó E depois que estiver destruída essa minha pele, na minha carne verei a Deus Eu mesmo verei meus olhos e contemplarão e não os olhos de outros Palavra do Senhor, graças a Deus